E agora eu quero falar da estrada entre a linha Correntoso e a linha Mandarina, no interior de Toledo. Essa estrada tem gerado muita preocupação para moradores da região e também para aqueles que precisam utilizar a via com frequência. Isso porque os 50 quilômetros de estrada ficam praticamente intransitáveis em dias de chuva. Nós estivemos lá e você confere a reportagem agora aqui no BG. Nesse trecho, não é preciso ser especialista para ver que o problema existe. Passar por aqui só quando não tem outra saída mesmo. A situação está bem precária, estamos largados. Não sei o que estão nos fazendo de nós aí no fim do município, mas estrada aqui é uma dificuldade. A gente tem criança pequena, vai na escola aí. Na época de chuvarada, aí você, criança fica doente, a gente está lascado aí porque médico não vem aqui. E nós não conseguimos sair. Moradores estão preocupados e já não sabem a quem pedir ajuda. São 50 quilômetros de estrada entre a linha Correntoso e linha Mandarina, no interior de Toledo. Nesta região, até máquina agrícola tem dificuldade de usar a via. Nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo, nós estamos gerando dinheiro, ICM, imposto. A prefeitura, através do nosso trabalho, a prefeitura está arrecadando. E cadê o dinheiro? A prefeitura reconhece. Existe sim um problema sério nessa localidade. É uma estrada que realmente era difícil o acesso. Ela é uma estrada que foi cascalhada no passado, foi levantada no passado, mas com o tempo ela vai baixando. E as laterais, as terras, elas estão um pouco mais altas que a estrada, então a água da chuva traz a terra para cima da estrada. Então o que a gente está fazendo? Executando os pontos críticos e fazendo um estudo para o ano que vem, já está no plano de governo do atual prefeito, para pavimentação. Essa região faz divisa com outras duas cidades, Cascavel e Santa Tereza do Oeste. Para a prefeitura de Toledo, isso acaba dificultando ainda mais a situação. Algumas propriedades têm terras divididas e aí, neste caso, a manutenção do trecho é compartilhada pelos municípios. Ainda de acordo com a administração pública, todos os produtores também têm que aceitar a reforma. Para mexer em estrada, é preciso atingir lavouras e isso necessita de permissão. Existe o bom senso. A gente nunca faz uma estrada por nossa conta sem a gente comunicar e até pedir ajuda dos produtores, porque hoje a nossa região é muito rápida. Quando você tira uma safra, no outro dia está sendo plantada outra safra. Então sempre tem que ser de comum acordo, porque não adianta nós contentar um pouco da população e descontentar o restante. Claro que a prioridade é o transporte escolar. A região vai ser atendida. O prefeito tem vontade de fazer a pavimentação inteira daquela região. É só questão de conversação. É uma região muito extensa. Nós temos 50 quilômetros de estrada naquela região que tem que fazer manutenção constante. Nós vamos lá amenizar o problema até chegar à pavimentação.